10 de agosto de 2020, uma data que ficará marcada na memória do povo de Isabelê. As primeiras horas da manhã foram marcadas com muita tristeza e comoção. Foi neste local, em frente ao açougue, que a jovem Ana Clara foi assassinada com vários golpes de punhal. No chão, as marcas de sangue já não existem mais. Com a retirada do corpo, lavaram o local. Confirmar quem foi no momento.